Para este especialista em marketing digital, as redes sociais terão um papel importante durante a corrida eleitoral deste ano. Tudo em função da pandemia da Covid-19, já que com as restrições impostas pelos órgãos de saúde, a internet será um meio pelo qual os candidatos poderão expor as ideias e também um canal de aproximação com os eleitores. Ela democratizou demais as vozes, inclusive, das pessoas, aproximou muito as pessoas. Sem dúvida, quem não tinha um entendimento da importância das redes sociais, hoje viu que ela é muito necessária para o fomento da comunicação no geral. A conotação ganha maior relevância ainda diante da pandemia instalada, já que reuniões, comícios e demais eventos serão difíceis de serem realizados. O grande desafio será controlar as fake news. Um instituto de tecnologia americano realizou o estudo que reuniu vários cientistas do mundo e constatou que as notícias falsas na internet se propagam mais rápido do que as verdadeiras. As mídias alternativas vieram para ficar, mas os veículos oficiais como rádio e TV são imprescindíveis para coibir a disseminação das fake news, que tem 70% mais chance de serem compartilhadas. É muito importante que a gente esteja atento e não acredite em tudo que está por aí. Tem uma frase que a gente brinca que é assim, está na internet é verdade e não é isso. As fake news que consiste na disseminação de propaganda inverídica acerca de certo candidato A campanha eleitoral, que teve início no último domingo, dia 27, tem regras específicas para o mundo digital. O que pode? As lives estão autorizadas como instrumento de comunicação das campanhas, mas sem participação de personalidades do mundo artístico, assim como blogs e redes sociais. O impulsionamento de conteúdo também está autorizado, desde que identificado e contratado somente pela página do candidato, partido político ou coligação. Também estão autorizadas campanhas em sites de partidos e candidatos nos endereços eletrônicos comunicados à justiça eleitoral, além de envio de propaganda via e-mail e aplicativos de mensagens. O que não pode? Qualquer manifestação que ofenda a honra ou imagem de candidatos, partidos ou coligações. Impulsionamento para difamação. No ano passado, entrou em vigor a lei de denúncia caluniosa, com fins eleitorais, que atribui pena de até oito anos a quem divulgar notícias falsas com finalidade eleitoral. Também não pode? Postagens no dia da eleição, o que configura a boca diurna. Disparo em massa por robôs de mensagens instantâneas sem autorização do destinatário. Contratação direta e indireta de pessoas para ofender a honra ou denegrir a imagem do candidato. partido ou coligação. E por fim, está proibida a realização de propaganda via telemarketing em qualquer horário.